A nossa cidade de Maricá, hoje a cidade completa 207 anos de emancipação política e celebra esse aniversário muito com o início de um ciclo de debate que tem a ver com a transformação social que tem acontecido na cidade de Maricá, as políticas que vêm sendo construídas em Maricá ao longo dos últimos 13 anos. E, para nós, é uma satisfação muito grande ter, como primeiro participante dessa rodada de debates que a Companhia de Desenvolvimento de Maricá vai fazer ao longo do próximo ano, discutindo cultura, discutindo economia, discutindo inclusão social, discutindo políticas públicas que têm a ver com a redução da desigualdade social, de ter a figura nacional, presidente da República, que fez uma verdadeira revolução social nos anos 2000. Então, eu de cara queria agradecê-lo pela presença, por estar junto com a cidade vivendo esse momento. Quero aqui, para não esquecer, ao longo da fala do diálogo que nós vamos ter, já deixar saudação a todos os portais, o portal IG, o portal 247, o fórum, as suas redes, presidente Lula, e as redes locais que estão fazendo a retransmissão dessa nossa live, que tem o objetivo de explicitar, de mostrar um pouco todo o processo que, ao longo dos últimos 13 anos, a gente vem construindo em Maricá, com as políticas de transporte, de inclusão e transferência de renda, de inclusão do mundo universitário aos Nantujores. A gente, ao longo da live, vai poder estar falando, vai poder estar dialogando sobre elas, muito porque a sua experiência, presidente, é uma experiência que chancela, inspira e foi a grande referência para que daqui nós chegássemos. Eu queria, presidente, antes de passar a palavra e passando ela ao senhor, e de licença ao senhor para fazer a apresentação de um vídeo que a gente preparou da cidade, que tem um pouco, uma grande síntese, um resumo das políticas sociais de Maricá, traduzindo elas em imagens, traduzindo elas naquilo que tem transformado a cidade de Maricá. Pode ser, presidente? Olá, Fabiano! Maricá provou para o Brasil e para o mundo. Dá para crescer e fazer o povo crescer junto. Dá para ter comida na mesa, transporte público de graça e superar dificuldades com dedicação e planejamento sério. O programa Renda Básica da Cidadania deu um alívio às famílias que mais precisam na hora de fazer a feira. Durante a pandemia, o valor pago em Mumbucas, a moeda social de Maricá foi aumentada. Além disso, a criação do Fomenta Maricá disponibilizou linhas de crédito com condições especiais para empreendedores locais e programas como o Pate e o Pai deram aquela força para microempreendedores, autônomos e trabalhadores informais ou para as empresas que precisavam manter sua folha de pagamento em dia. Essas medidas suavizaram e muito os impactos econômicos da pandemia no município. É Maricá provando que dá para realizar o sonho de uma cidade mais feliz para todos. Aqui, a gente sonha, a gente faz. É isso, presidente. Esse é um pouco o resumo dos filmes que hoje têm ido para a rua mostrando as realizações da cidade. E eu queria, presidente, passando a bola para o senhor fazer a saudação e, acima de tudo, conduzir o nosso processo, dizer uma coisa muito objetiva, presidente, muito real, muito concreta em relação a tudo que tem acontecido em Maricá. Os seus governos foram a inspiração objetiva para que muitas das políticas sociais que a gente construiu em Maricá se dessem. E tem uma frase que é muito clara e muito pedagógica, que o senhor sempre repete para explicar o sucesso da inclusão das pessoas no Brasil que o senhor governou, que é a colocação do povo no orçamento. Eu acho que o segredo de Maricá também foi com a construção da mobilidade do tarifa zero, com a moeda social e a renda básica de cidadania, com o passaporte universitário, com as políticas de transferência de renda que a cidade executou ao longo desses últimos 13 anos, foram muito inspiradas por esse princípio. O senhor sempre traduziu isso com muita clareza. É preciso colocar o povo no orçamento, seja nos municípios, seja no Estado, seja no governo federal. E, quando a gente faz isso, o que a gente vê é uma transformação, o que a gente vê é a redução da desigualdade social se dá. E eu queria passar essa bola para o senhor, muito dizendo que essa inspiração veio dos anos que o Brasil foi governado pelo senhor e que essa natureza nasceu na sociedade brasileira. O entendimento que o povo presente e o gasto público direcionado a colocar o povo para dentro do orçamento é o que modifica a vida de uma cidade, de um país, de uma nação. Fabiano, primeiro eu queria dizer para você da imensa alegria de poder participar dessa live de comemoração de 207 anos de Maricá. eu quero agradecer a participação dos vários setores, sabe, de blogs que estão transmitindo direto, dos nossos vários companheiros que estão nos acompanhando, sabe, nessa live através de toda a internet no Brasil. E dizer para você que eu, apesar de ter pessoas que não conhecem Maricá, eu acho que Maricá é um símbolo de que a gente pode provar que o Brasil pode dar certo. Eu lembro, quando eu vejo você falar de Maricá com entusiasmo, quando eu vi o Quaquá falar de Maricá com entusiasmo, eu lembro do entusiasmo que a gente falava de Diadema em 1982, quando nós ganhamos pela primeira vez uma cidade nesse país. E também eu quero te dizer que é com um prazer muito grande, sabe, que eu, além do nosso companheiro Quaquá, a minha filha Lurian morou aí, foi presidente do partido, mora aí ainda a minha neta, a Bia e o Mandelo Felipe, e ainda mora a minha querida bisneta, a Ana Lua, que eu espero que esteja na frente do computador assistindo a nossa conversa. E eu queria, ou quais as pessoas não sabem muito bem no Brasil, o tamanho de Maricá. Maricá é uma cidade que tem 200 mil habitantes, não é isso? Maricá, ela, 75% da população de Maricá recebe entre 1 e 3 salários mínimos mensais. A cidade é campeã nacional em arrecadação de royalties do petróleo, e a maior parte dele vem do campo de Lula, onde são pelo menos 19 poços em operação. E o que é muito interessante, e agora vai começar você a ser questionado aqui, companheiro, é o seguinte, Fabiano, você criou uma poupança específica para custear o desenvolvimento da cidade quando o petróleo fim dá, o Fundo Soberano de Maricá, que foi criado em 2017 e completou 500 milhões em depósitos nesse mês de maio. Eu queria que você explicasse para nós que não somos de Maricá, para nós que somos de outras partes do Brasil e para as pessoas que estão assistindo, quem é que deu a ideia da criação do Fundo Soberano e por que esse Fundo Soberano. Você pode explicar para nós, para que todo mundo saiba? Você está lembrado que nós, quando achamos o pré-sal, a gente também queria criar um fundo especial para que a gente pudesse utilizar a riqueza do petróleo em benefício do povo brasileiro. Me conta um pouco do Fundo Soberano que vocês criaram e que já tem 500 milhões de reais. que importante essa lembrança, presidente. E eu só queria voltar rápido atrás de um assunto que o senhor tocou, o senhor começou a falar. Maricá, hoje vive uma situação, desde 2016, 2017, de um avanço do recebimento do joias do petróleo. Maricá é a cidade fronteiriça da expansão dos campos de petróleo do pré-sal, o campo Lula está colocado aqui no eixo, de frente com o Maricá. Mas não era assim no passado, quando boa parte das políticas sociais começaram a ser feitas em Maricá. Em 2013 e 2014, por exemplo, quando o prefeito Quatuá criou a Empresa Municipal de Transportes, e deu início à nossa moeda social, Mumbuca, uma moeda que só circula em Maricá e que era uma política de transferência de renda, a cidade não vivia o recebimento dos joias que vive hoje. Mas, lá de trás, a decisão política foi de que nós tínhamos que apontar para os caminhos de transferência e de melhoria da vida do povo. cidades muito parecidas com Maricá, em orçamento, em população, em regionalidades, tinham um orçamento, inclusive, mais largo que Maricá. E não tomaram a decisão de construir políticas dessa natureza. O que prova, como foi o seu governo, que a decisão política da transferência de renda da priorização do gás é uma natureza política. E, aqui em Maricá, a gente fez isso lá atrás e, hoje, colhe os frutos desse avanço. O Fundo Soberano, presidente, a nossa poupança, para a gente traduzir para o povão que acompanha para o Losto, é um grande reservatório de recursos do Reuters e do Petróleo. A gente criou, em 19, o Fundo Soberano, na verdade, em 17, o Fundo Soberano, para que a gente pudesse ter uma reserva dos Reuters que a gente conhece. O ciclo do petróleo é um ciclo muito estacional. Ele vem, ele se exacerba, ele dinamiza a cidade muito em torno da sua cadeia produtiva, mas ele, ao longo do tempo, vai migrando regionalmente. A gente tem um aprendizado muito grande aqui com a região norte-fluminense, os municípios mais ao norte de Maricá, próximos do Espírito Santo, que, ao longo da década de 80 a 90, viveram um processo muito semelhante de recebimento de Reuters, de impulsionamento da indústria do petróleo, e que não tiveram, na construção dessa política, de longo prazo, uma questão concreta. Nós, em 17, criamos o fundo e a gente mensalmente, presidente, deposita, tanto das participações especiais quanto do repasse dos Reuters, o recurso que fica guardado numa poupança. E para que é isso, presidente? Para que, nos movimentos anticíclicos da economia, quando a gente tiver movimentos onde a economia tem alguma conurvação, a gente possa ter o desenvolvimento de políticas econômicas que façam a economia se ativar novamente. Isso é um dos objetivos. A gente, graças a Deus, conseguiu passar pela pandemia e tem passado pela pandemia, enfrentando ela com muita dureza, sem alocar recursos do Fundo Soberano, porque ele cumpre esse papel de longo prazo, acho que importante para os municípios, que é preciso recriar a economia produtiva do futuro. E a gente tem trabalhado muito nisso em Maricar, no desenho da dimensão tecnológica. O fundo, presidente Lula, funciona como um garantidor também de parcerias público-públicos ou público-privadas. Ou seja, a capacidade de atração de investimentos, de empreendimentos para Maricar, tem, num percentual do fundo, também uma política objetiva de ação. Esse mês, a gente, por acaso, e a coincidência do aniversário da cidade, completou o meio bilhão de reais depositado no Fundo Soberano, construindo o maior fundo de reserva dos Reuters do país. Sem dúvida nenhuma, ele é a travessia futura da cidade, o auxílio à construção da matriz pós-petróleo, do ciclo turístico, que é uma vocação da cidade, do ciclo tecnológico. Mas é, acima de tudo, a garantia também de que o Fundo Soberano dialoga com a manutenção de longo prazo das nossas políticas sociais. O vermelhinho, o tarifa zero, a moeda social rubuca, o passaporte de investidores, tem, no fundo, um elemento garantidor. Fabiano, não quero ser aquele repórter chato que fica intervindo para tentar evitar que você continue falando. Mas tem uma coisa que acho sagrada... Passa a frente, presidente. Uma coisa que acho sagrada que é importante ficar bem claro para o povo. Ou seja, muitas vezes, em muitas cidades do Brasil e do mundo, você tem determinadas coisas que geram uma riqueza naquela cidade. Aí aquela cidade usou o suio daquela riqueza, faz praças maravilhosas, faz não sei das quantas. Daqui a pouco, aquele fundo de riqueza desaparece, aí a cidade fica com desemprego, as faixas fédicas, a loja fecha, o comércio fecha, ou seja, a cidade fica pobre. O Brasil está cheio de cidades assim. O que o companheiro Fabiano está dizendo é o seguinte, esse fundo soberano é uma ideia genial de você ter algo que possa contribuir com o desenvolvimento da cidade, com a geração de emprego da cidade, para que, se um dia acabar o petróleo, Maricá não fique na miséria. Ou seja, ela vai ter uma outra fonte geradora de emprego, geradora de salário e geradora de tranquilidade para a população de Maricá. Por isso, eu acho a ideia genial, Fabiano, porque eu conheço muita cidade no Brasil que tinha mina de ouro, muita cidade que tinha mina de ferro, muita cidade que tinha petróleo, e quando foi embora, a cidade ficou pobre, sem nada, ficou quase que um deserto. Então, eu queria dar os parabéns. É importante as pessoas saberem que toda e qualquer cidade pode fazer, pode fazer um pouco dessas coisas que o Fabiano está dizendo que está fazendo, porque é só incluir o pobre no orçamento. Na maioria das cidades desse país, quem decide o orçamento, muitas vezes é o prefeito e os empresários da cidade, leva para a Câmara para ser aprovado, sem que haja nenhum questionamento, e aí o pobre está sempre fora. E aí, uma outra pergunta para você, meu caro, o Fabiano, deitar e rolar, para explicar para o povo que está nos assistindo, eu entendi, quem é que teve a ideia dessa moeda mambuca? E como é que funciona essa moeda? Quem é que aceita essa moeda? Se você me der uma moeda mambuca, eu posso aqui em São Bernardo, sabe, comprar um sorvete para mim? Posso? Moeda não. Então, explica para nós como é que funciona a moeda mambuca. Eu sei que são 300, já são 42.500 pessoas que recebem, no mínimo 300 reais. Então, quando essas pessoas recebem essa moeda, como é que eles gastam esse dinheiro? E quem é que recebe esse dinheiro? Presidente, a inspiração, um pouco, eu lhe falei, foi muito inspirado na gestão da inclusão dos mais vulneráveis, dos pobres, na economia e no orçamento do Brasil, que o senhor realizou. e isso certamente foi fruto de um debate que inspirou o prefeito Kwakwá à época a criar essa moeda, que é, sem dúvida nenhuma, um elemento de muito orgulho, presidente, para a cidade, mas, acima de tudo, é um elemento transformador real da economia e das potências locais. O que a gente viu de transformação na cidade, a partir de você ter um programa de transferência de renda, porque a moeda social surgiu, presidente, no LIM 2013, como um programa de transferência de renda que atingia os mais pobres, os mais vulneráveis, e ela funciona com um cartão eletrônico que o beneficiário só pode fazer o seu gasto na economia local. O que aconteceu a partir da mumbuca? A mumbuca é a nossa moeda, chama-se mumbuca a nossa moeda criada aqui em Maricaba. O que aconteceu a partir do aporte mensal que, no início, a prefeitura fez para dinamizar a economia local? O que a gente viu primeiro foi um processo de transferência de renda, importante para um país desigual como o Brasil. O que a gente viu, presidente Lula, foi que os pequenos negócios informais, os fundos de quintais, as garagens que tinham as suas atividades comerciais se transformaram e cresceram e viraram estabelecimentos formais, dinamizando a economia. O que a gente viu acontecer com a moeda mumbuca é o dinheiro circular na mão do povo, a riqueza circular na mão do povo. E, ao longo desse período, desde 2013 até 2019, quando a gente criou um novo marco para a moeda social, ela aglutinou a política da renda básica de cidadania e passou a ser operada a partir da renda básica. O que a gente viu foi que a cidade cada vez mais incorporou o mumbuca na sua cultura cotidiana e, acima de tudo, criou as redes de proteção social. A moeda protegeu o pequeno comércio, fez ele surgir. A moeda oportunizou um contingente de centenas, milhares de empregos locais que nasceram a partir dessa política e, hoje, presidente Lula, todo maricaense pode ter... Porque a moeda extrapolou a sua natureza de ser um programa de transferência e do benefício repassado, mas todo maricaense pode ter a sua conta no mumbuca e ter o mumbuca no seu smartphone. Ou seja, o seu Joaquim, que vende laranja na rua, ele tem lá o smartphone e recebe em mumbuca da dona Maria, que faz salgadinho. E aí, o seu Joaquim, tendo recebido da dona Maria, pode ir pagar o serviço do encarador José, que trabalha no seu bairro. E essa rodagem do ciclo do dinheiro fez a economia se capilarizar e fortalecer muito a economia popular em Maricá. E ela já se consolidou, certamente, como um programa de transferência de renda, de grande amplitude, de reconhecimento nacional, mas, acima de tudo, presidente, de transformação. O que a gente vê hoje é a garantia da soberania alimentar das pessoas. A mãe, que tem a segurança mensal de ter o seu mumbuca ao final do mês e ter a certeza de que o feijão, o pão, o arroz, o seu sustento, vai estar garantido por um programa que transfere renda e que diminui a desigualdade social. Fabiano, presta atenção numa coisa. Não sei se você está notando que os prefeitos novos que ganharam as eleições em outubro do ano passado têm apenas cinco meses de governo agora em maio. Esses prefeitos que estão governando agora, que tomaram o porte pela primeira vez, ainda não fizeram o orçamento da sua cidade. Eles vendaram o orçamento do prefeito anterior. E por que eu estou pedindo para vocês explicar? Por que os prefeitos vão fazer o orçamento no final do ano? E é importante eles começarem a perceber que, se eles quiserem, eles podem introduzir, se não a mesma quantidade de dinheiro que vocês estão fazendo em Marecá, mas eles podem introduzir um pouquinho. ele pode começar a incluir o povo pobre, o pequeno empreendedor da cidade dele, a senhora que tem um instituto de beleza, o companheiro que tem um instituto lá, um salão de cabelo, o cidadão que tem uma borracharia. Ele pode começar a incluir essas pessoas dentro do orçamento fazendo isso que você está fazendo. e aí eu faço uma outra pergunta para os prefeitos que estão nos assistindo ficarem com água na boca. Me diga uma coisa, eu lembro que Maricá tem uma coisa chamada Vermelhinhos, que era só, acho que, alguns ônibus que o povo andava de graça. Mas, agora, vocês estenderam para toda a cidade o ônibus gratuito? Verdade, presidente. Essa também é uma luta iniciada em 2014. O prefeito Coató criou a Empresa Pública de Transportes. Mas, antes de falar, queria pedir licença ao senhor, antes de falar do Vermelhinho, só queria fazer um adendo para não esquecer uma questão muito importante do Mumbu, a nossa moeda social. Ela é geradora, presidente, de um fluxo exponencial de circulação do dinheiro. Como eu disse, o dinheiro circula entre as pessoas e fomenta a cadeia produtiva da cidade. E a operação do Mumbu, tem duas coisas que nos chamam muita atenção, que são importantes. Primeiro, ela já conta, hoje, com mais que o triplo da rede de cartões privados de débito e crédito nos estabelecimentos comerciais da cidade. Ou seja, nós temos mais de 10 mil estabelecimentos e empreendedores que usam o Mumbuca como forma de recebimento e de pagamento. E a gente tem lá seus 3 mil e pouco da rede privada. Isso mostra o quanto essa dimensão do pertencimento local, do sentimento coletivo de se apossar da riqueza e fazer isso circular é importante. E uma coisa que a gente criou também inovadora do Mumbuca e importante é que a cada movimentação do Mumbuca, a cada pagamento, 2% vão para o banco Mumbuca, que é o banco que gerencia o processo da moeda. E esses 2% vão fazer parte de um fundo, presidente Lula, que fomenta empréstimos a microempreendedores, fomenta a economia solidária a juros zero, criando rede associativas para que a gente possa ter a pessoa que precisa comprar um pequeno equipamento, uma máquina de costura, um dinamizador de uma rede mecânica. A gente tem o Mumbuca hoje financiando o setor produtivo. Esse é um ganho extraordinário. Então, não tem taxa de administração aqui. aqui o percentual retido vai para um fundo e esse fundo dinamiza a economia, gerando empréstimos a juros zero. Então, eu queria deixar esse ressalto que é importante, presidente. Antes de você entrar nos ônibus, eu queria te falar o seguinte, você está me encantando com essa coisa do Mumbuca. Eu vou te pedir até para a Gleite pagar o meu salário na moeda manduca. a direção nacional do PT tem que criar a moeda manduca e pagar o meu salário, porque, quem sabe, nem a inflação coma o meu salário e nem o câmbio vai comer o meu salário. Eu ainda vou amaricar para ver como é que funciona de certo para os meus olhos essa moeda extraordinária que vocês criaram. E nós vamos abrir a sua conta no Banco Mumbuca para o senhor ter o Mumbuca circulando. O Mumbuca circula... Os bancos privados brasileiros, os bancos de investimento e o Banco Central, fique de olho porque está vindo por aí o Banco Mumbuca, o sistema Mumbuca financeiro, sabe, para resolver os problemas, sabe, de colocar a moeda para girar. Eu sempre acho que a economia é como uma roda gigante. Na hora que ela começa a girar, todo mundo participa dela e acabou os nossos problemas. Por isso, se cuide que a Mumbuca vem aí. Mas fala do ônibus, agora eu vou um pouco contar a narrativa do Vermelhinho, presidente. Eu acho que esse debate do transporte como um direito social é fundamental. Ele também precisa, presidente, ser colocado na mesa para os prefeitos, para os estados, porque a gente viu aqui em Maricá a possibilidade desde 2014, como eu disse no começo da minha fala, muito antes dos rodes do petróleo terem crescido em Maricá. Essa política já passou a ser construída na cidade de Maricá e vem num gradativo crescente, porque o que a gente viu de realidade transformadora quando implantou o Tarifa Zero aqui, que são carinhosamente conhecidos como os ônibus vermelhinhos, tem uma réplica do vermelhinho aqui atrás de mim que simboliza essa construção nossa da cidade, que a gente observou, presidente Lula, é que garantir o direito das pessoas de se locomoverem, de irem e virem, é um valor fundamental que o Estado tem que prover a garantia. Essa não é uma expressão retórica distante, precisa estar perto do desafio dos prefeitos, porque ela é muito transformadora, ela dá a dignidade da pessoa humana e dá, sobretudo, o direito à liberdade. Esse valor está muito dado hoje aqui em Maricá, o que a gente vê na cidade hoje e a partir de 21, a gente consolidou o vermelhinho, nossos ônibus estariam fazendo, circulando a cidade toda. Maricá é uma cidade muito grande fisicamente, nós temos 35 linhas de ônibus, a cidade tem 360 km², ela é muito espalhada lateralmente, mas o que a gente observou é que a nossa juventude, por exemplo, passou a ter acesso permanente a todos os bens culturais da cidade, que ela passou a ter acesso a todas as oportunidades esportivas da cidade, porque o jovem passou a ter o direito de escolher ir à praia todo dia, de fazer uma atividade esportiva, de frequentar o cinema público, ou seja, a gente dá garantia para que a população mais carente, os mais pobres, possam ter o direito a se locomover. A gente sabe isso é uma realidade, o senhor conhece a alma do povo brasileiro, conhece de muito de perto a realidade da desigualdade do Brasil, e a gente sabe quantas pessoas, presidente Lula, por mais que a gente avance na construção das nossas redes de proteção de saúde a domicílio, as nossas unidades básicas de saúde da família, a gente sabe que tem muita gente que falta dinheiro para ir num centro especializado, muita gente que não tem o recurso para poder procurar o médico especializado e trazer o filho. E o que a gente viu aqui em Maricá com essa experiência é que a gente valorou essa dignidade, a gente permitiu, garantindo o transporte, que essa oportunidade fosse dada. Então, eu fico feliz do senhor puxar esse debate, porque ele precisa estar vivo, ele pode ter uma política que desafie os prefeitos, que desafie os governos do Estado, para que a gente entenda que transporte como está lá, presidente Lula. O senhor conhece bem a nossa Constituição, é um direito constitucional. Então, prover a possibilidade das pessoas se locomoverem, irem e virem, é algo estrondoso. E a experiência de Maricá, real, presidente Lula, é que a gente vê no relato do povo de que esse dinheiro, esses 10, 15 reais diários que fazem falta no orçamento dos mais pobres, num Brasil tão comprimido, num salário mínimo tão estreito, fazem falta no bolso do povo. E esse dinheiro que estava indo para a passagem de ônibus, hoje, vira comida, vira a tranquilidade de uma mãe, de um pai de família, de deixar o pão, de deixar o leite, de ter certeza que a sua casa está provida naquele dia. Isso é um efeito multiplicador gigante que faz a economia também se dinamizar e melhora a vida dos mais vulneráveis. Isso a gente viveu aqui em Maricá e viveu como possibilidade, presidente. Viveu num crescente. Nós começamos com 10 ônibus. Hoje, a frota que atende a cidade já está chegando em 100 e a cidade avançou e melhorou muito a sua dinâmica social. Fabiana, agora que você está falando de ônibus, aproveita que deve ter prefeito pelo Brasil afora assistindo a gente. E essa história do transporte para 5 mil estudantes universitários? Presidente, esse foi um desafio que a gente construiu em 2019. Iniciou esse programa chamado Passaporte Universitário e eu queria com muita franqueza dizer que ele tem uma inspiração e o senhor conhece muito bem qual é. O ProUni mudou a vida de milhões de jovens brasileiros, mudou a vida de milhões de estudantes que sonhavam em ter a sua formação acadêmica e avançar servindo a si e servindo ao seu país. E esse exemplo para nós foi muito importante, presidente. E eu, quando pensava no Passaporte enquanto um elemento de redução da desigualdade social, porque o que a gente vê aqui em Maricá hoje, presidente, é que tem os jovens da rede pública de educação que estão saindo da escola e indo fazer universidades. Tem jovem pobre, de famílias pobres da cidade de Maricá que hoje cursam medicina e tem sido no desempenho extraordinário porque valorizam essa conquista, esse direito conquistado pela cidade e aproveitam a oportunidade dada para ser contributivo com o futuro da cidade. Então, isso é muito transformador e, acima de tudo, presidente, tem mudado a vida de mais de 5 mil jovens que fazem medicina, fazem história, fazem as ciências humanas, se transformando. Eu, presidente, no lançamento do passaporte, saí com uma frase que me veio com uma intuição inspiradora no dia. Tinha 1.500 jovens na minha frente e, emocionado, e aqueles jovens também com o cartaz do passaporte e a possibilidade da feitura nas mãos, eu disse com muita clareza que, em Maricá, os royalties do petróleo iam virar saber e conhecimento para os que mais precisavam. E essa frase está muito viva em Maricá até hoje, essa frase é uma frase que faz com que a gente tenha muito carinho pelo programa do passaporte universitário. E um grande exemplo, presidente Lula, que a gente vê hoje, e a gente precisa se enxergar enquanto nação, enquanto país, os milhões de jovens que estudaram no ProUni são parte dos brasileiros que têm salvado as vidas nos hospitais públicos brasileiros e na rede de saúde brasileira. Foi quem se formou em medicina, em fisioterapia, nas carreiras ligadas à área médica e nas outras áreas que têm correlação com a luta contra a pandemia, é que hoje estão trabalhando e ajudando muito com guerreiros o Brasil viver esse momento tão difícil e tão derradeiro. Então, quando a gente rememora isso, só nos dá mais convicção da importância da gente aportar a possibilidade no conhecimento e no saber para transformar a sociedade. Fabiano, tem uma coisa que é muita coincidência, porque, quando eu recebi o companheiro Estrela, que era o cara que perfurava a Poço da Petrobras, o geólogo que descobriu o pré-sal, ele e o Zé Sérgio e o Gabriel foram no meu gabinete em 2007 avisar que eu tinha descoberto o pré-sal, a primeira coisa que eu pensei é a seguinte, nós vamos criar o passaporte do futuro. O pré-sal é a garantia de que esse país vai sair da miséria educacional, científica e tecnológica em que ele se encontra. E, quando você fala isso, eu fico com muito orgulho e eu queria te perguntar uma coisa. Além de tudo isso que você está fazendo aí, você é um povo de Maricá, porque eu não vou ser sozinho, o teu secretariado é a cooperação do povo. Aí vocês criam um hospital e colocam o nome de Che Guevara. Me diga uma coisa, você é cristão. Sim. É isso? Você é evangélico. Eu professo a fé cristã. E como é que ficam os teus adversários te chamando de comunista? Sim. Quando você falou o nome do hospital de Anete e Che Guevara, não disseram que você era comunista, não? Transporte gratuito é coisa de comunista? Educação para pobre é coisa de comunista? Transporte gratuito é coisa de comunista? Não diz isso para você, não? Coisa de comunista é transformar a vida das pessoas e construir um mundo mais justo e igual, presidente. Então, quando a materialidade se dá na vida prática das pessoas, toda essa retórica tão odienta que tenta separar e fazer um fracionamento do povo brasileiro cai para o terno. Porque, aqui em Maricá, as pessoas valorizam o hospital doutor Ernesto Che Guevara, que se tornou a grande referência regional no tratamento da Covid. Nós inauguramos esse hospital durante a pandemia, presidente. No começo, no dia 1º de maio de 2020, como um grande desafio naquela fase onde a primeira onda chegou, a gente acelerou o processo e conseguiu concluir o hospital doutor Ernesto Che Guevara, que hoje tem salvado milhares de vidas. São 120 leitos, 900 profissionais que trabalham no hospital. Virou a grande referência regional de atração das pessoas que necessitam de tratamento e, acima de tudo, garante um tratamento de saúde com muita qualidade, com muita dignidade para as pessoas que já estão abatidas e combalidas com a Covid-19. A gente... Você deveria ter convidado o general Patuelo para ir aí, para ele saber como é que se cuida de saúde. para ele saber como é que mesmo em tempo de Covid é possível dar dignidade e defensa no tratamento ao povo desse país. Se aquele general conhecesse um pouco do que vocês estão fazendo em Maricá do ponto de vista social, talvez ele não tivesse tratado com tanta indecência e falta de respeito o povo pobre desse país que está morrendo de Covid. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, porque é como Maricá fez muita coisa e eu sei que tem prefeito que está te assistindo, tem prefeito que gosta de você, prefeito que não te conhece, prefeito que não gosta de você, tem mulher, tem homem, tem muita gente te vendo e eu acho que é obrigação do PT a utilizar Maricá como uma espécie de cartão postal das coisas bem sucedidas nesse país, sabe, como é algumas outras cidades que o PT governa, como o Comperedi e Araraquara no tratamento que ele deu com o Covid, agora a gente voltou a governar Diadene, voltou a governar Mauá e a gente vai poder dar muitos exemplos, mas eu queria te perguntar uma coisa, querido, além desse hospital, além do ônibus, além da Ueda Mambu, que programa é esse programa de amparo ao trabalhador que você paga R$ 1.045 para cerca de 23 mil trabalhadores, que negócio é esse? Que revolução é essa que você está fazendo aí que o governo federal não consegue? Tinha mandado uma carta para o Bolsonaro dizendo que é possível fazer as coisas? É possível. Porque ele não deve saber dessas coisas. Presidente, esse programa que o senhor cita que atinge 23 mil e 500 informais autônomos e profissionais liberais da cidade foi criado em menos de 30 dias. Quando, em março de 20, a gente viu a primeira onda chegando, a gente chamou o povo da cidade a um pacto para que a gente pudesse restringir e construir o isolamento social na cidade de Maricá, a gente criou esse programa que abrangeu a absorção de toda essa economia informal, garantindo, presidente Lula, garantindo o isolamento como um direito. Esse é um valor que foi deturpado ao longo da pandemia pelo governo federal. O isolamento social precisava ser tratado e precisa ser tratado como um direito das pessoas. e o PATH, Programa de Amparo ao Trabalhador, significou que o ambulante que teve que parar as suas atividades e teve a sua atividade reduzida, porque a gente precisava isolar as pessoas, a gente precisa fazer o isolamento cíclico das pessoas, tivesse uma renda garantida que desse a ele a tranquilidade de passar pelos momentos mais agudos de restrição das atividades econômicas. Esse programa, na verdade, ele é pago, presidente, em Mumbuca. Tudo aqui em Maricá é Mumbuca, mas é convertido para o real e tem sido, sem dúvida nenhuma, um elemento que garantiu a tranquilidade de muitas famílias em Maricá que puderam fazer o seu isolamento social, se preservar dos seus familiares. E uma das grandes tarefas nossas, e isso é um compromisso nosso de gestor, presidente, o senhor sabe que governar é um ato sempre de muita responsabilidade, é que todo o esforço, toda a conta orçamentária que nós fazemos é para que, enquanto a gente não supere e consiga vacinar a população de Maricá e a gente veja o estado do Rio vacinado, a gente vem trabalhando com um empate ininterrupto, ou seja, desde abril de 2020, todo mês há 1.045 Mumbucas ou 1.045 reais garantindo renda para os informais da cidade, para os meios da cidade, para os autônomos da cidade e garantindo a eles a certeza de que a gente vai superar esse ciclo quando a vacina atingir patamares que o mundo médico aponta e aí esse programa vai ter uma transferência feita para outro programa que a gente já está bolando. Fabiano, vai devagar porque é o seguinte, meu caro, o povo brasileiro não está acostumado a tanta coisa assim. Pois se o capitão soubesse ler, o capitão parece cacarioca, ele poderia mandar o pessoal de política social dele ir te visitar em Maricá para ele saber que é possível fazer política social porque veja companheiros e companheiras o Fabiano e Maricá e o povo de Maricá sabe, os vereadores de Maricá que apoiam o companheiro do Fabiano além de criar o programa de amparo ao trabalhador criaram outro programa de amparo ao emprego. O que é isso? Você ajuda as pequenas e médias empresas que mantêm o trabalhador trabalhando ou que vão gerar emprego a manter a pessoa trabalhando, é isso? É isso. eu vou precisar voltar, presidente, eu me desculpe mas eu pate ainda porque eu vou precisar fazer algo importante do seu colaborador. Eu falei para você que nós queremos aprender hoje com você como é que se faz política social o Brasil está carente de política social porque tudo que os governos do PT deixaram sabe, no Brasil as pessoas do capitão e do Temer detonaram. É isso. Então fale O senhor lembra da tragédia nas filas da Caixa Econômica Federal que o povo brasileiro foi submetido para poder fazer a inscrição no recebimento do auxílio emergencial que o Congresso Nacional conseguiu tirar de 200 e elevar para 600 reais. As longas filas da Caixa Econômica Federal no momento de alto contágio, de contaminação, de transmissão da doença. Nós criamos em Maricau o Pátio presidente Lula em 30 dias sem gerar uma fila fazendo um sistema onde por um aplicativo as pessoas acessavam o site comprovavam a sua atividade informal estava lá no WhatsApp da pessoa que nos era enviado a comprovação de uma natureza informal de atividade e aquilo ali credenciava o processo administrativo que lastreava a presença dela no programa. Então, é essa lida que acho que a gente precisa ressensibilizar o povo brasileiro. Nós somos irmãos, a gente quer construir uma nação que seja justa, que seja igual, que seja fraterna e esses atos de respeito, de dignidade às pessoas mais vulneráveis é uma necessidade que a gente repactue na sociedade brasileira. É preciso tirar esse rancor, esse ódio, essa sede de segregação e construir a política pública com afeto de quem se solidariza, de quem constrói com o outro a transformação da sociedade. O PAI, que é o programa que o senhor me perguntou, ele também foi uma dessas invenções para poder passar pela pandemia que ajudou muito a cidade. O que é o PAI, presidente Lula? o PAI é programa de amparo do emprego. O que é que significa o PAI? Ele significa que na prefeitura a prefeitura a prefeitura cadastrando os seus funcionários, recebem da prefeitura, um sademia recrudeceu com essa segunda onda, a gente tem a incerteza científica que ainda reabriu isso e hoje as empresas locais, os microempreendedores locais, os MEIs, estão fazendo cadastramento e podendo ainda se cadastrar para que a gente tenha a preservação dos empregos na cidade de Maricá. Eu quero dar um número, presidente Lula, que eu acho que é muito simbólico e retrata tudo aquilo que o PAI e as outras políticas simbolizam. Nós, a cidade de Maricá, no período de março de 2020 a abril de 2021, foi a cidade com mais de 100 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro que mais gerou empregos. Maricá é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Maricá fica no entorno da capital. e nós tivemos um CAGED, presidente Lula, acima de 7%, enquanto toda a região metropolitana teve um CAGED negativo. Os municípios tiveram perda de emprego e a gente, para além de conseguir manter o emprego que já existia na cidade de Maricá, fez esse número crescer em 7%. Isso é fruto, eu acho, desse apontamento que o senhor também fez. Políticas que vão de encontro à proteção do setor produtivo da cidade. Políticas que garantam emprego, políticas que garantam a proteção social aos mais vulneráveis, políticas que protejam os informais, porque o PAT é um programa criado para proteger o informal, o jardineiro, a fazedora de salgados que teve as suas atividades suspensas porque as pessoas pararam de se reunir para celebrar os seus aniversários, mas elas tiveram nesses programas a garantia da sua renda básica e isso consolida para nós sem dúvida nenhuma uma satisfação e uma resiliência de luta importante para a gente continuar enfrentando a pandemia. Fabiano, o problema que estou enfrentando aqui é o seguinte, é que quero fazer uma perguntinha para você de cada vez, mas já vi que você fez tanta coisa em Maricá. Você vem em Maricá que vem bem do tempo do primeiro mandato do nosso querido companheiro Corpoé, certamente você tem o apoio dos vereadores para provar um monte de coisa que você fez nessa cidade e certamente você tem a compressão da sociedade para você continuar fazendo essas coisas. Mas eu queria te perguntar o seguinte, além de tudo isso que você já falou que faz, além de tudo isso que é os benefícios, você ainda criou um programa de fomento, criou uma linha de crédito, para que serve essa linha de crédito? Me conta aí. Presidente, para fazer aquilo que o BNDES e os bancos públicos deviam ter feito em larga escala no Brasil. Um país soberano precisa ter a capacidade de assumir a responsabilidade da economia do seu povo nas horas de dramaticidade e a pandemia é o grande drama social que a nossa geração enfrenta. O que nós fizemos aqui em Maricé é uma coisa muito simples. A gente, percebendo que o microempresário local, que o microempreendedor individual local tem as suas atividades afetadas pelos ciclos recorrentes de isolamento social e paralisia social, nós criamos uma linha de crédito que fez empréstimos de cinco a quarenta mil reais para os microempresários da cidade. Repete esse número, repete esse número para as pessoas saberem. Os microempresários da cidade de Maricá, os microempreendedores individuais da cidade de Maricá tiveram a oportunidade de ter ofertado a si uma linha de crédito que variou entre cinco e quarenta mil reais logo no início da pandemia. para quê? Para que ele tivesse a certeza e a garantia de que ele precisava manter o negócio dele aberto, funcionante, para que ele precisasse garantir as suas atividades econômicas. E esse empréstimo, presidente, com juros reduzidíssimos, juros zeros para o microempreendedor e juros de 1% a 2% para o microempresário. E esse empréstimo que foi feito pela Agerio, que é uma agência que a Prefeitura, uma agência de fomento do Estado que a Prefeitura se associou, esse empréstimo teve uma carência de um ano. Ou seja, o empresário da cidade pegou o empréstimo para viver o pior momento em março, abril do ano passado e ficou um ano com a carência, sem a pagar e paga ele em parcelas longas de 36 vezes. Então, esse programa certamente também contribuiu muito para a gente poder fazer a superação e manter a economia viva. Essa ideia de desassociar a economia e a saúde é um gozo e a gente sabe disso. A gente precisa entender que a vida é um valor relevante, absoluto e que é um país soberano. Só é soberano se ele permite para o seu povo vivo. Obrigado.